E hoje eu vou trazer mais um jogo pra vocês de mundo aberto, mas antes de continuar a mostrar esse jogo pra vocês, peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e comentem o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do vídeo, o que eu posso melhorar, tá bom? Bom, esse aqui é um jogo semi-mundo aberto, por que semi? Porque cada fase que você compra, que você escolhe, é um mundo aberto pequeno, não é um mundo aberto gigante, mas você tem total liberdade pra andar onde você quiser, entenderam? Bom, aqui é a garagem, os carros que você não tem, ficam todos tampados assim, e aí quando você clica, você vê o carro. Tem dois tipos de garagem, tem essa garagem aqui, que é a garagem mais pobre, né? Que o melhor carro é uma Ferrari ali. Esse é o tal do Mula. Tem esse carrão aqui, grandão aqui também. Tem dois tipos de dinheiro no jogo, tem as moedas e tem as notas. As notas são os mais difíceis de conseguir, né? E no jogo tem vários tipos de carros, tem inclusive um carrinho velho também. Tem que ter, né? Um carrinho velho. Mas eu escolhi o Skyline. Ah, e lembrando, tem motos também no jogo. Essa moto aqui, tem essa chopper e tem essa cross aqui. Tem como andar com elas, só que elas são bem lentas, bem devagar. Tem a garagem pobre e a garagem rica. Vamos na garagem rica. Dá um play. Pronto, essa aqui é a garagem mais rica do jogo. Tem vários tipos de carros também. Tem umas Mercedes aqui muito doidas. Tem a Bugatti. Tem dois tipos de Bugatti. Tem a Bugatti mais antiga e a mais nova. Mais nova não. E uma mais moderna, né? A mais nova que ainda não tem no jogo. Tem o... Mustang. Tem carro com todos os tipos aqui, todos os gostos. Tem até uma i8. BMW 8. É isso mesmo. É uma BMW 8. Até esse carro tem no jogo. Bom, e também tem como você customizar o seu personagem. Você vem aqui... Aqui tem um celular, né? Esqueci de falar pra vocês. Aqui tem um celular. No celular tem um joguinho. Né? Tem um joguinho do celular. Tem como tirar foto no celular. Vamos tirar uma fotinho do celular. Tirar uma fotinho aqui do meu carrão aqui. Vira. Também é ruim de tirar foto aqui. Não, não quer tirar mais foto, não. É, tá bom então. Aqui tem um sistema de música. Aqui pra vocês verem. Tem como pegar a motinha também. Mas a motinha é muito ruim, ó. A motinha é muito ruim. E o que que tem nesse jogo? Tem esse aqui, que é SPAW. Aqui não tá funcionando lá na motinha. Tem como vocês colocarem câmera lenta. Aqui é a câmera lenta. Aqui tem um acelerador, tem o freio, tem o freio de mão. Quando você corre um pouquinho, você tem nós infinitos. Eu só achei meio paia. Colocaram na última atualização. Não gostei. Tem nós infinitos. Não achei não. Tem alguns pedestres na rua. E esse jogo aqui é praticamente um jogo de fazer drift. Deixa eu mostrar lá em cima, porque eu esqueci pra vocês. Aqui, lá em cima onde você começa. Tem como você fazer corridas. Não sei se vocês perceberam. Mas eu vou mostrar pra vocês de novo. Olha, é. Tem como você fazer corridas curtas, médias e longas. Entendeu? E... O que mais? Tem como você fazer campeonatos. Vou mostrar pra vocês aqui os campeonatos. Ah, eu tô meio ruim. Ah é, tem câmera interna também. Tem o design do interior desse carro. Ah, hum. Um design... Uma câmera, tipo... Cinematográfica. E... Tem a câmera de cima. E tem a câmera normal. Bom, aqui em frente, tipo uma prefeitura, é pra você fazer campeonatos. Você começa aqui, daí você ganha, vem pra cá, daí você ganha, vem pra cá. Aí você ganha esse prêmio aqui, tá bom? E tem como você fazer missões de... De parking. Vou mostrar pra vocês. Que é bem diferente esse tipo de missão aqui. Você praticamente tem que ficar se equilibrando no alto aqui. E essa fase que eu não faço, porque eu sou ruim. Essas fases que dão bastante dinheiro, e são fases fáceis, não precisa você competir contra ninguém. Ah, eu já tô caindo aqui, já. Ah, é, adicionar esse sistema aqui da mola. Aqui você seleciona pra que lado você quer pular. Coisa aí. Pulei pro lado errado. Aí tem como você pular com uma mola. E é isso o jogo, galera. Não tem muito o que mostrar, não. Não tem muito o que mostrar. Um, gente, eu acho que daqui eu acho que foi uma mola. Agora eu vou fazer uma mola. Agora eu vou fazer uma mola. Agora eu vou fazer um momento.